O novo teste hoje, ele leva sempre uma nos negócios comerciais que realiza. Percentagem, porcentagem, porcentagem. Atenção, existem duas respostas corretas. As respostas corretas são B e D. Ele leva sempre uma porcentagem ou percentagem nos negócios comerciais que realiza. Percentagem ou porcentagem. Comissão sobre um valor de 100 unidades. Percentagem, forma menos usual, conforme Neves 2003. Obrigada e até o próximo teste.